Os clássicos de todos os tempos, as músicas que marcaram época, Alfa Classics, Alfa Classics. Mais um clássico pra gente recordar juntos aqui em 101.7 da Alfa, e é de uma banda incrível, Queen, e faz parte do primeiro álbum que foi gravado de forma 100% digital e serviu de trilha sonora não oficial para o primeiro filme da série Highlander. Inclusive, o personagem vivido pelo ator Christopher Lambert usa essa frase, A Kind of Magic, pra falar da sua imortalidade. E mais, hein? Esse foi o último disco a ter uma turnê de divulgação, o Magic Tour, por causa do estado de saúde de Freddie Mercury. Mas e esse som que eles tocaram no último show que eu toco agora na Alfa FM? Queen, A Kind of Magic. Queen, A Kind of Magic. One dream, one soul, one prize.